Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de estatística para todos. Esta é a oitava semana, segunda aula, na qual nós vamos falar sobre distribuição binomial. Se você não assistiu a aula passada, recomendo assistir porque vamos usar muitos conceitos dela. Segue um card aí para vocês darem uma olhadinha na aula passada, tá? Muito bem, então o que vem a ser a distribuição binomial, pessoal? Primeiro vamos descrever as situações em que a gente pode aplicar o que a gente vai ter uma função de distribuição binomial, né? Qual é o tipo de... quais são as condições para que eu tenha uma variável aleatória que tenha uma distribuição de probabilidade binomial? Então, vamos lá. Para acontecer isso, primeiro eu preciso ter um teste ou prova de Bernoulli repetido n vezes em condições idênticas, tá? Segunda condição, só existem dois resultados possíveis, sucesso ou fracasso, tá? A terceira condição é que a probabilidade de sucesso seja P e de insucesso seja 1 menos P, que a gente chama de Q, mas é 1 menos P, tá? E elas não mudam durante todos os testes que a gente vai repetir, tá? Então, são as condições idênticas que estavam ali na primeira condição. E outra coisa importante que está ligada a essa questão de não ter a mudança de um valor da probabilidade é que os testes são independentes. Não há interferência no teste 1 para o teste 2, tá? Ok? Muito bem. Então, um exemplo que a gente poderia usar e que vai estar ligado na nossa trilha de Python, a gente vai ter algumas coisas nesse sentido, é a ruína do apostador. O que vem a ser a ruína do apostador, pessoal? Eu tenho aqui uma pessoa que começa com 2 reais, né? E aí, o que acontece? Com a probabilidade 1 menos P, ele pode perder e aí o saldo dele de 2 reais é reduzido em 1 real, ou ele pode ganhar. E o saldo dele é incrementado em mais 1 real, em relação ao valor inicial, ao x0, tá? Aí, o x1 dele, então, portanto, pode oscilar para menos ou para mais, certo? E quando que a gente poderia parar um critério de parada, né? Um possível critério de parada desse ruína do apostador? Seria quando ele chegasse a zero, faliu, né? Ou quando ele atingisse aí o status de unicórnio, né? Startup unicórnio, né? Enfim. Empreendedor não deixa de ser um pouco apostador também, né, pessoal? A gente poderia definir outros critérios aí de parada, a gente vai ver aí depois na nossa trilha paralela de Python. E tem um livro aí muito legal, interessante, pessoal, que é proibido em vários países, né? É proibido mesmo, tá? Esse livro é proibido. Aqui tá errado, é 1 menos P, pronto. O que acontece? É o livro chamado The Dice Man. O que que esse livro fala, pessoal? Ele fala o seguinte, é a história de um cara que ele chega um dia e ele fala assim, que você quer saber, eu vou tomar minhas decisões jogando um dado de seis faces. E dependendo do resultado, eu tomo a decisão. Aí eu falo assim, ah, será que eu continuo no emprego e jogo dado? Ih, deu par. Vou pedir demissão. Aí, será que antes de pedir demissão, eu solto os cachorros em cima do chefe lá? Aí jogo o dado de novo. Ah, solto os cachorros em cima do chefe. E assim, ele vai tomando decisões, só que as decisões ao longo do tempo dele vão ficando cada vez mais, enfim, difíceis, tá? Claro que é um exagero, esse livro é um exagero, mas ele fala de uma coisa interessante. O quão previsível é a sua tomada de decisão? O quanto você consegue prever, o quanto você consegue controlar daquilo que você decide, né? Enfim, será que a vida é um pouco aleatória, talvez? Quem sabe, né? Esse livro traz essa reflexão. Bom, tirando esse livro aí, pessoal, que foi uma pequena observação, um interlude, uma história interessante, vamos falar um pouquinho sobre distribuição binomial. A gente tem um equacionamento relacionado a isso, tá? O que que vem a ser as variáveis aleatórias que possuem função de distribuição binomial, né? Cuja distribuição de probabilidade segue uma binomial, tá? Elas, se forem atendidas aquelas condições, eu posso definir o valor desta probabilidade de p de x, da variável aleatória, né? Que fornece o quê? O número de sucessos em n testes. Então, veja o seguinte, por exemplo, eu falo que eu quero saber, olha, qual é a chance de eu ter x igual a 10, ou seja, de eu ter 10 sucessos em n, ou seja, eu fiz, sei lá, 20 testes, né? O meu experimento teve 20 testes, ou provas de Bernoulli ali. E aí, eu quero saber qual é a chance de eu ter x igual a 10, ou seja, ter 10 sucessos em n igual a 20, tá? Então, vai seguir você fazendo este equacionamento aqui, esta continha, você obtém isso aqui, você obtém essa probabilidade, tá? E o que que vem a ser este equacionamento? Eu tenho aqui, ó, combinação, então lembra lá da aula passada? Combinação de nx a x. Isso aqui vai dar o quê mesmo, ó? n fatorial, x fatorial. Não serve só para calcular o número de jogos da Mega Sena, né, pessoal? Serve para muitas outras coisas também, tá? n menos x, tá? Fatorial. Legal. Certo. E esse p elevado a x vezes, isso aqui é um vezes, tá? Vezes p elevado a x. Então, é a probabilidade de sucesso elevado ao número de vezes que você tem sucesso. E aqui, o quê? É o quê? É a probabilidade de insucesso, ou menos p, se você preferir, elevado a n menos x, ou número de insucessos que você teve, tá? É assim que a gente calcula, até de certa forma intuitiva este equacionamento, tá? A gente vai ver na próxima aula, então, pessoal, um exemplo numérico, uma aplicação desse equacionamento para ficar mais claro. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E na próxima aula, veremos um exemplo numérico. Vocês vão ver quão interessante vai dar esse equacionamento. Obrigado e até lá, pessoal. Tchau.